Esse aí é meu parceiro Esse aqui é meu parceiro O que é outro público, tá falando com o Jorge agora Gente que foi vizinho Que mora no mesmo bairro Que acompanha a nossa história Então tá em casa, né? Vai virar um DVD, né? Vai virar um DVD Vai virar um DVD de músicas pra churras O que mais legal é É poder expressar Através da música É esse plano certo de superação Do povo brasileiro Que é batalhar E é superar na diversidade Da vida cotidiana, da vida do trabalho Dificuldades mesmo O pastor Lula tem uma alma Eu costumo ver que eu sou da autônica Eu não vejo digo branco A terra não sou branco Nem igual Minha luz inspiradora Minha fé, minha paixão Alegria curadora Sempre no meu coração Eu vejo com a fé Eu vejo com a fé O nome é o Reino com a dança Eu vejo com a...